Cujas folhas não caem, como é que funciona? Vem o outono, seca tudo Vem o outono, as folhas caem Vem o outono, a árvore seca Mas a noz ele não seca Mas a noz ele não derruba Mas a noz ele não acaba, por quê? Porque o nosso socorro não vem dessa terra O nosso socorro vem do céu O nosso socorro não vem do homem O nosso socorro vem do Senhor que fez o Senhor Eu fico triste quando eu conto essa história Eu fico triste quando eu conto essa história Sansão foi escolhido para vencer Sansão era Nazareu de Deus Ele era o único exclusivo para Deus Ele era de Deus, ele era para Deus Era dele, para ele, tudo dele Vamos de Bíblia, Números, capítulo 6 Vai dizer aquilo que o Nazareu pode e aquilo que ele não pode fazer Coisas que o Nazareu não podia Uva Morto, tocai morto Cabelo Tem gente que vai dizer, ah, mas eu sei por que ele caiu Caiu, por que cortaram o cabelo dele? Não Vamos aos passos Juízes 14,5 vai dizer aquilo que o Juízes 14,5 vai dizer Sansão estava descendo as vinhas É uva, pode? Não pode? Primeiro o erro dele Frequentando lugares errados Os lugares que você frequenta revelam o que você procura E o pior de tudo é que lá no meio da vinha Ele se apaixona por uma mulher filistéria Uma mulher fora da igreja Levando para os dias de hoje Seus pais tentaram aconselhar ele Mas Sansão não o quis esperar E esse é um reflexo da nossa geração de hoje A nossa geração não quer saber de esperar Hoje parece que falar de esperar Parece que soa como se fosse perda de tempo Como se eu estivesse perdendo meu tempo Se eu estivesse esperando A tecnologia nos deixa dependente da pressa A gente está com fome Dois minutos e tem uma comida pronta Só que o reino dessa terra é diferente do reino do céu O reino do céu, o negócio é devagar Você tem que ir gradativamente Eu costumo dizer que você entra no Facebook Você vê uma menina de 12 anos postando Jesus, tira eu da prova Ô Jesus, tira eu do vale Manda um varão para mim Porque os últimos três deram errado O inimigo se levantou contra eles Se teve uma coisa que Deus teve que tratar comigo Foi na ansiedade Pensa num rapaz ansioso para namorar Eu sempre quis namorar uma menina de Deus Sempre Eu conheci ela numa viva jovem Lá na próspera Depois ela me adicionou no Facebook Mas só que eu tive que puxar conversa Eu dava bom dia, boa tarde, boa noite Bom dia, boa tarde, boa noite Bom dia, boa tarde Nunca ela me chamou Bom dia, boa tarde Ainda bem que ela estava ali Bom dia, boa tarde, boa noite Às vezes eu nem dava boa noite Para quê? Para conversa continuar no dia seguinte Só que tem uma hora que eu desistia Não, essa menina Eu acho que eu incomodava tanto ela Não, tu está me incomodando demais Fica me chamando direto Mas se eu... Não, eu vou tentar Encontrei ela lá no Egozec Falando nisso, Egozec Daqui a pouco vai ter Egozec Encontrei ela lá no Egozec Ela estava sentada lá na frente Eu estava lá atrás Eu vi ela lá na frente Ô Jesus, bem que podia ter lugares Bem lá na frente, do ladinho dela De repente um amigo meu, Gabriel Disse, ô Giba Vem que tem um lugar aqui pra ti Aqui do meu lado E eu vou É de Deus Eu vou O mar está se abrindo Quando eu cheguei lá na frente Ela estava de joelhos dobrado Orando Jesus, abençoa Que isso De repente ela me viu Misericórdia, Jesus Mas eu insisti Tem que ter insistência Tem que ter insistência Desde que ela quis Eu costumo dizer Eu costumo dizer Que dificuldade tem hoje o jovem Graças a Deus Que aqui não é o caso Mas tem jovem Hoje em dia o jovem está mais estudado Na verdade O jovem está mais orientado Mas o jovem não casa Aqui está saindo os casamentos Está casando e saindo Está saindo os casamentos aqui Mas o pessoal não está casando No geral Que dificuldade Que dificuldade tem De chegar uma menina E falar Paz do Senhor, irmão Irmão, eu estou no projeto De desenvolvimento humano Eu percebo que a irmã Tem um perfil aqui Para o meu projeto E já estou tendo Até uma visão Aqui com a irmã Eu estou vendo aqui Uma visão A gente entrando Numa igreja Eu de preto Você de branco Eu com minha mãe Você com seu pai Eu alegro Seu pai meio triste A irmã tem discernimento Desse sonho O problema é que Sansão não quis esperar Ele não quis Receber o conselho dos pais Ele não quis esperar Ele não quis Desperdiçou a sua oportunidade A maior fraqueza do homem É a sua própria força Porque o nosso maior adversário Que nós temos que enfrentar diariamente Somos nós mesmos É que nem aconteceu com Sansão Que mesmo tendo toda aquela força Não conseguiu vencer a si mesmo Dalila tinha um pouco de dinheiro Persuadiu Sansão Sansão estava dormindo E ela traiu Sansão A mesma atitude de Judas A mesma atitude de quem trai Quem ama Sansão dormindo Ela encosta a Sansão e diz Sansão Sansão Os filisteus vêm aí Sansão Os filisteus vêm aí Sansão Sansão Os filisteus estão vindo aí Sabe o que ele diz? Nós lemos Levantar-me aí Eu vou sair mais essa vez E eu vou me livrar como antes Só que para mim O texto mais triste da Bíblia Está ali Sansão não sabia Mas as atitudes dele fizeram o seguinte O Espírito de Deus Era dado sob medida Foi embora Foi embora A pior fase da nossa vida É quando nós nos acostumamos com isso aqui E eu falo sem medo A pior fase da nossa vida É quando nós nos acostumamos com isso aqui A gente vai à igreja Levanta a mão Baixa a mão A gente vai à igreja Por ir Vai para agradar os pais Vai para encontrar alguém Vai por estar ali Vai para o pastor te ver Pô, vai porque é legal Vai para postar uma selfie Para postar uma história Para quem te ver na internet Ver que você é uma pessoa Da galera Não sente mais nada A honra Já foi acordada Já foi acordada Eu vejo tanta gente Principalmente no momento do louvor Coisa maravilhosa Tanta gente sentindo a presença de Deus Mas eu vejo tanta gente Que parece um túmulo em colo O que que está acontecendo O Espírito Santo está com saudade De muita gente Foraram os olhos de Sansão Mamietaram o Sansão Colocaram ele no lugar de um jumento E ele ficava Floripa Não tem um boi lá Vocês são boi São uma vaca Mamietaram o Sansão E colocaram ele no lugar de um jumento E ele ficava Empurrando uma moeda Alguém que nasceu Com um projeto incrível Um ministério incrível Reuniram Três mil filisteus E ali ficavam Vaiando ele Blasfemando O Deus de Israel Porque quando eu caio O nome do Senhor é blasfemado em mim Porque eu sou o testemunho dele Sansão chama o moço O moço se aproxima Leve-me as colunas centrais Quando ele se aproxima Agarra nas colunas Lá atrás ele tinha dito Você lembra? Levanta-me ei Eu vou sair mais dessa vez E eu vou me livrar como antes Só que agora Sansão notou Que a presença de Deus Havia se retirado da sua vida Ele diz Deus Deus Pela tua infinita misericórdia Usa-me mais uma vez A Bíblia diz que o cabelo dele Começa a crescer A história de Sansão Vai terminar com a seguinte frase Sansão matou mais gente Na sua morte Do que enquanto ele estava vivo Se o projeto de Deus Na vida de Sansão era esse A Bíblia está me dizendo Que mesmo quando eu caio Que mesmo quando eu erro Que mesmo quando eu fracasso O projeto de Deus na minha vida Jamais fracasará Se você hoje disser Deus Eu não te amo mais Sabe o que ele vai dizer? Eu não consigo deixar de te amar O filho pródigo Quando retornou pra casa Disse o pai Eu não quero mais ser o seu filho Porque eu não mereço Eu quero ser apenas funcionário Escravo Trabalhava descalço Quando o filho chegou O pai mandou calçar uma sandália O pai estava dizendo Você pode nunca mais Querer ser o meu filho Mas eu jamais Deixarei de ser o seu pai O texto está me dizendo Que mesmo quando eu caio Que mesmo quando eu erro Que mesmo quando eu fracasso Ele não me considera Sucata emprestada Não é que nem o mundo Que enquanto eu tenho dinheiro Me quer Mas quando eu gasto Todo o meu dinheiro Dissolutamente Me joga no chiqueiro Não É que mesmo quando eu volto Não merecedor Tendo gastado tudo E fedendo a corpo Tem festa Chico lá e por quê? Não sei Não sei Certa vez eu estava Morando lá em casa Eu não costumo pregar Sem antes orar Não consigo O Espírito Santo Tocou no meu coração Me deu uma razão Para eu te amar Comecei a chorar E aí eu fui procurar Uma razão Para Deus me amar Eu só encontrava defeito 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 Atrás de defeito Se você for procurar Uma razão Para Deus te amar Você não vai encontrar É por isso Que a Bíblia diz Que Deus Ao longo de tal De tal Porque não tinha jeito De explicar Que amor é esse Que amor é esse Em que fase você está Qual caminho você tem Percorrido O caminho inverso O caminho da luta O caminho da salvação O caminho do abismo Ninguém melhor do que você Para saber se o caminho Que você está seguindo hoje Vai te levar ao céu Quando eu comecei a pregar Eu fiz o voto a Deus E disse Deus Todas as vezes Que o Senhor me deram A oportunidade De ministrar para jovens E para a igreja em geral Lembre-me de dizer a eles Nada do que você faz Diminuirá o amor Do Espírito Santo Sobre a sua vida Se você estiver caindo Ele está dizendo Eis que te tomo Pela tua mão direita E te digo Eis que te levanto Eis que te esforço Eis que te ajudo Eis que te sustento Com a destra Da minha justiça Eis que envergonhados E confundidos Serão todos aqueles Que se levantarem Contra você Você tem uma igreja Você tem um pastor Você tem amigos Você tem líderes Quando você tiver vontade De sumir E de se desviar Corre atrás de alguém E pede uma ajuda Mas em nome de Jesus Não deixe que a presença Do Espírito Santo De Deus Se coloque de pé Nessa noite Se coloque de pé Eu quero interceder por você Eu quero orar Eu quero abençoar A sua vida com essa oração Saia do seu lugar O conjunto aqui Já se aproxima Eu quero orar por você Eu quero interceder Pela sua vida Você que Essa mensagem Entrou no seu coração Saia do seu lugar Eu venho aqui à frente Eu quero orar por você Aleluia Você que deseja receber O renovo Você que entende A real necessidade Da presença do Espírito Santo Você que tem essa palavra Desviar o som do seu coração Saia do seu lugar E venha aqui à frente Você que quer fazer uma aliança com Deus Você que já é crente Mas que quer reforçar essa aliança com Deus Venha aqui à frente Você que já é crente E quer mergulhar mais Nas águas dos Espíritos Você que por algum motivo Errou Cai Mas deseja ser o Senhor Deseja dar um passo Você que entendeu O real propósito Dele na sua vida Antes de orar Já pode começar Temos alguém aqui nessa noite Que está afastado do caminho do Senhor Está afastado da igreja Deseja retornar Levante a sua mão Temos alguém Alguém Temos uma pessoa Que está afastada Deseja retornar hoje Está retornando Você pode aplaudir o nome do Senhor Não Não aplaude Não Aplaude ao nome do Senhor Jesus Cristo Aplaude ao nome do Senhor Jesus Cristo Nenhuma evidência de peça no céu Maior do que quando alguém retorna para o Senhor Alguém pode dar um abraço nele aqui Alguém pode dar um abraço nele Alguém pode dar um abraço nele Alguém pode dar um abraço nele Aleluia Aleluia Temos um primeiro que está retornando Aleluia A segunda pessoa que deseja retornar hoje Tem a segunda pessoa Deseja retornar hoje Levante a sua mão Temos um jovem que está vindo aqui à frente Está retornando O segundo está retornando Alguém pode dar um abraço nele Glória a Deus Aleluia Glória a Deus A única evidência de peça no céu É quando uma aula retorna Aleluia Eu me alegro de um dia Aleluia Temos um segundo que está retornando Que Deus abençoe a sua vida Fica abraçado com ele Aleluia Temos um terceiro que está retornando Levante a sua mão Aleluia Terceiro 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 Eu não posso mais continuar Aonde está a terceira pessoa Que deseja retornar É com você mesmo É com você mesmo Essa palavra é dentro do seu coração Aonde está o terceiro Está retornando o terceiro Pode atuar o seu nome do Senhor Eu não preciso pedir para você Eu não estou aqui Eu não estou aqui Eu 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 estou aqui Glória a Deus Aleluia Glória ao nome de Jesus O nome de Jesus Está sendo glorificado Glória ao dia Glória ao nome de Jesus Meu Deus Aonde está a quarta pessoa Que deseja retornar Aonde está a quarta pessoa Aonde está a quarta pessoa Eu não posso ser mesmo Eu não posso mais continuar As horas já passadas Levante a sua mão Mesmo aonde você estiver Aonde está a quarta pessoa Que deseja retornar Temos a quarta pessoa Deseja retornar Alguém ainda Que não aceita o acristo Deseja retornar Nessa noite Levante a sua mão Temos a quarta Temos a quarta Temos a quarta pessoa Deixar retornar Para dar o teu coração Deixar E me levantar Eu quero Faça aqui esse louvor A sua oração Dessa noite Mais perto eu quero Estar sem dor E te adorar Com tudo que eu sou Vincido em mim Glória Aleluia 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 Mas toda coisa Mas toda coisa Isso é faz Mas nós morris E meus amigos